E aí pessoal, hoje eu quero no caso mostrar pra vocês o editor de save que tem no Inasmereven Strike 2013 Lançamos já há um ano, só que eu nunca tive nenhum vídeo pra demonstrar isso aqui Então basicamente vocês vão abrir aqui e ir no save No caso pra você descobrir onde está o seu save, você vai ter que ir aqui no emolador Você vai abrir parte dos dados salvos Você vai aqui pra clicar em Ctrl C Pra você poder copiar o negócio certinho E você faz isso de novo e pronto Você vai ter aqui o save Esse slot aqui no caso são pra cada slot de personagem que tem no caso Se você tem um time no slot 1, no slot 2, por aí vai Eu vou editar o slot 2 por aleatoriedade mesmo Você pode mudar tantas fotinhas como que tem Pode mudar os pontos que você tem Pode mudar absolutamente tudo, até o nome Então essa aba aqui é o time que você tem Vocês podem ver que tá tudo com nomes aleatórios Porque eu personalizei no caso pra ter os personagens que são Miximax E alguns que são banidos também Tipo o Goenge quando ele tá lá como imperador do futebol Entre outros O que você vai fazer aqui no caso é poder colocar o time que você quiser Basta você saber o nome do personagem É americano, você tem que pesquisar na wiki de Inazuma Eleven Então vamos supor que eu quero É... Se eu não me engano O Davidson Ford é o Sakuma Eu peguei o... No caso o Sakuma do Inazuma Japão E agora de brinde eu vou colocar também no caso Um Endo aleatório Vamos colocar Mark Evans na primeira Raymond mesmo Então o que a gente faz agora? A gente pegou o Mark... Quer dizer, o Endo no caso da primeira Raymond Beleza, ele tá aqui Isso aqui são os status dele A gente não vai mexer nisso aqui por enquanto A gente vai mexer na verdade nisso aqui Isso aqui é nível 1, nível 2, nível 3 de chute combinado Dribble, defesa, captura, 1, 2 e 3 A gente vai usar no caso isso aqui agora Isso aqui no caso são as de Ds dos negócios que ele pode ter Então vamos supor que eu quero colocar que a defesa do Endo Seja Iron WoW E pra você pesquisar aqui no caso no... No bloco de notas que eu vou disponibilizar pra vocês tudo certinho Vocês tem que pesquisar no notas Eu vou pesquisar Fire Tornado Aqui Fire Tornado Vamos colocar de nível 1 dele Eu posso colocar como 151 e vai ser nível 1 dele Mas vamos supor que eu quero outra técnica Eu quero Burning Cat Vocês vão editar Burning Não, Burning Cat Vai ser a minha captura número 1 E beleza Eu não vou me expandir muito nisso aqui Porque é um negócio bem fácil de fazer Eu acredito que todos vocês já entenderam Eu vou aplicar Depois que eu aplicar Eu vou em salvar E daí você acessava por cima do teu save original no caso E pronto Foi salvo E agora vocês podem testar à vontade gente Pode confiar em mim que isso aí funciona tudo certinho Muito obrigado por ver o vídeo Esse aqui é um dos vários vídeos que eu estou tentando fazer Pra fazer com que esse canal possa voltar a monetizar Então tem sido bem triste de uma mente Mas muito obrigado por acompanhar a gente Valeu, tchau e fui